Salve galerinha do canal, não tá piscando, mas tá gravando, acabamos de sair da oficina aqui Trocamos o refil da bomba de combustível, trocamos o pré-filtro, fizemos a limpeza, a descarbonização de todo o processo ali Ficou top chave demais, tá? Vamos ver agora aqui, andando com a moto, se ela vai responder de algum jeito bom ou como é que vai ser Tá, mas ligou de boa, tranquilo Vamos lá ver agora o que vai acontecer Vamos ligar aqui a motoca Funcionamento O barulhinho da bomba injetando some, tá? Não fica aquele barulhinho, certo? E vamos que vamos, vamos lá Ó Vamos que vamos Tamo junto, é isso aí Deixa eu ver aqui, retorno, como é que fica aqui É subindo ali, eu acho, né? Não tenho certeza como é que vai Deixa eu ver por cá, é bom que a gente dá uma andada na moto Dez, vamos lá Vamos que vamos, vamos esticar a moto Vamos ver A moto tá respondendo melhor, eu acho Volta, a gente dá uma esticadinha de marcha Eu vou por cá, pra acelerar mais a moto Não vou nem jogar ali Vamos ver da colher Eu botei o amortecedor no dez já Pra não dar erro Tamo que vamos Era pra ter parado aqui no posto, ó Botei abastecido, abasteço no outro Vamos lá Tamo que vamos E é isso aí Então, até então, aqui tá de boa a motoca Tô achando que ela tá um pouco mais arisca, tá? Ou seja, depois da limpeza da bomba, né? Depois da troca do refil da bomba E o pré-filtro, eu acho que o gasolina tá passando de boa aça Então tá top chave Que continue assim Tá de segunda Vou dar uma esticadinha pra ver se ela dá um corte Vamos ver Tá enchendo, hein? Tá enchendo É nóis, é nóis Aqui tá meio ondulada, vamos lá, ó Tá enchendo o amortecedor Ixi Daquele jeito Acho que o FILEV, hein? Vamos ver depois quando pegar a estrada Se ela vai responder de boa Ou como é que vai ser, tá? Mas a princípio Nenhum BO A perfeita moto Ha, ha, ha Obrigado, meu Deus Tá respondendo de boa Vou passar as marchas todas aqui Colocar uma sexta maior Ó, ondulação, amortecedor daquele jeito Colocar aqui E vamos que vamos Isso aí Vou pegar o ratazinho fechado Pra dar uma esticada É bom, ó Dá uma segurada aqui De sexta marcha Eu vou arrepiar pra ver aqui, ó Já tá respondendo melhor De sexta marcha Ela não faz isso, não Ó Resolvido o problema Acredito eu Só quero pegar um Um momento A estrada mais livre Pra poder esticar as marchas Primeira, segunda, terceira Quarta Pra ver, sei lá Dar algum Indício de não tá cortando Tá? Que aí o problema na bomba É isso aí Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Resolvido o problema Provavelmente aqui, ó Na segurada A motinha esportiva aí, ó É uma C1000RR Acho que é uma C1000 S1000RR Top chave, ó S1000RR aí Bonitona É, meu irmão Top chave é ela, ó Top chave é ela, ó Top chave é S1000 zona Essa moto é bonita, viu Pessoal reclama Às vezes que ela dá problema E tal, mas É linda a moto Vou sair daqui Da frente dela Ela joga muita sujeira Bonitona a moto Top chave é a moto do cara aí, ó S1000 zona, ó Barril Linda a moto Bom dia, quem sabe, hein Olha Vamos lá, tu tá daquele jeito, hein Vamos lá, tu tá daquele jeito, tio Gostei, gostei Tá top, tá top Ó lá Passou, tá vendo É nóis Onde é tão Será que vive Ixi Pegasse no zona Eita nóis Linda, linda moto Aí, bonita moto Essa é a galerinha, então Problema praticamente aqui resolvido, né Bomba de combustível trocada Prefiltro trocado Parece que resolveu Tá tudo ok aqui Graças a Deus Vamos ver na estrada Aguarda os vídeos aí, tá bom Tamo junto Valeu, Netão É mecânico Em precisar Auto Shop Itapuã Procura Neto lá Mecânico Os melhores de Salvador, tá Tamo junto É isso aí Valeu, é nóis Tô indo nessa Obrigado aí Se inscreve se ainda não for inscrito Deixa o like Favorita Compartilha Divulga E é isso aí Tamo junto É nóis Obrigado pela força É nóis Um beijo para as minhas Do canal Um abraço para os manos É ter na frente Nós no vácuo sempre Tamo junto E é isso aí Valeu Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Deixa o like Favorita Compartilha Meu Instagram Vai estar na descrição No vídeo Link direto Acesse aí Arroba Lucas Vilas Bruce Segue o Instagram Curte as fotos lá do Rornetão E tamo junto Beleza Valeu é nóis Tchau Fui Valeu